E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, eu tô aqui num evento aqui do round 6 sensacional E eu tô com uma parada aqui insana, eu quero ver se vocês vão curtir, tá rapaziada? Que vai ser um desafio onde só eu vou ser prejudicado, o que que acontece aqui ó? Deixa eu pegar aqui embaixo aqui pra vocês verem aqui ó, tá vendo ó galera, ó ó ó, essa garrafa de água aqui, 2 litros de água tá rapaziada? O que que vai acontecer? Cada vez que eu morrer, eu vou beber um copo desse aqui de água ó, ó ó, um copo de água, beleza? Por quê? Tubarão não morre rapaziada, tubarão é imortal, então eu tenho certeza que eu não vou beber água tá? Deixa nos comentários rapaziada, se eu vou conseguir completar esse vídeo aqui, esse jogo aqui sem beber água, quantos copos de água? Ou se eu vou entornar todos os copos ali, a garrafa inteira, beleza? Beleza? Conto muito o que eu apoio de vocês, ó, esse vídeo aqui merece o like de vocês, merece assistir até o final, merece compartilhar pra geral que vocês conhecem, pra dar essa moral pro tuba, beleza? Deixa eu colocar aqui a paradinha aqui, tá? E vambora pra brincadeira, tá galera? A brincadeira vai começar agora, tá maneiro? Oi, 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 ó, ó, raudiceio, mano, dá aí, rolado, já vamos pular aqui galera, já vamos pular aqui, porque a gente aqui, opa, ó, repara que as paradinhas mais acesas, ela tá aqui me atrapalhando, ó Se me jogarem no show não vale não, tá rapaziada? Pulei por cima, pulei por cima que eu sou brabo, vambora Opa, é lá? Vai, passa aí bebê Vamos acompanhando ela, sumindo bem, sumindo bem, sumindo bem, ah, moleque Olha isso, ih, rapaz, não vi onde ela caiu Ah, vamos aqui Uh, setinha aqui, vamos subir aqui, beleza Show, show de bola, essas nuvenzinhas aqui é de boa, né? É nuvem isso? É, né? Parada grandona, né? Uh, quase que eu caio, quase que eu caio Eu caio, ah, moleque Vambora Ah, dá pra ir direto, hein, galera Dá pra ir direto Show Oh, garoto bom Sobe aí, tuba Sobe aí Ah, moleque Que loucura, moleque Que loucura Que isso? Mas essa musiquinha aqui tá aterrorizante, moleque Tá aterrorizante Beleza Eu vou deixar o link Mas vamos pra onde? Será que ia cair ali? Rapaziada Quero jogar com você, galera Já tô na minha conta, tá, galera? Já tô na minha conta Não tô na conta da minha filha, não Tem que ser no miudinho aqui pra não cair Ui, quase que eu caio Quase que eu caio Viu aí, rapaziada? Jogo troll, galera Jogo troll Já tô na minha conta aqui Beleza? Eu vou deixar na descrição O nome da minha conta, tá, rapaziada? Pra vocês me adicionarem Beleza? Eu não sei como é que funciona pra adicionar, tá, rapaziada? Eu vou deixar o nome lá E vocês adicionam Opa, consegui aqui Beleza O que que acontece aqui? Beleza Vamos ver Vamos arriscar Vamos arriscar Vamos arriscar Vá pulando Ih A parada quebra, tá vendo? Ah, moleque E agora, galera? Uh Não Um copo d'água, rapaziada Deixa eu pegar aqui Ah, moleque Que doideira é essa, rapaz? Eu botei um copo pequeno, galera Pra que um copo pequeno? Porque se eu tiver que beber muita água aqui É o copo pequeno Deixa eu encher aqui Pera aí Ó, ó Copo cheinho, galera Copo cheinho Deixa aqui, beleza Deixa eu fechar aqui Que se derrubarem A garrafa não cai, ó Vocês veem que eu tô bebendo Que isso, molecada? Vamos que vamos É, molecada Vamos que vamos Porque o couro vai comer, hein? Vambora Pula aí, tuba Pula aí Isso aí, moleque Caraca Fui ligeiro demais, mano Daí, arrebentei agora, galera Arrebentei agora Beleza Show Uh 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 Caraca Olha isso, mano Olha isso Caraca, rapaz Que isso Que pulo mortal É esse que ela deu Olha lá Ui Quase que eu caio Caraca Consegui, galera Consegui Consegui aqui Ui Pulei igual a ela, malandro Caraca Rapaziada Caraca Vamos Bora Caraca Essa daqui Sinistro, malandro Aquela ali foi sinistro E essa aqui Oh, consegui, rapaziada Consegui Ah, tem que ser aqui no espirulito, galera Tem que ser no espirulito Uh 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 Cara, ó Aqui não vale não, né Rapaziada Essa daqui dá sorte Ah Mais um copinho aqui, galera Mais um copinho aqui Essa aqui foi complicada, né Galera Essa aqui foi complicada aqui, ó Vamos encher o copinho aqui É Não vale não Caraca, rapaziada Que isso, galera Quero ver se eu vou beber esse ridulito todo aqui ou não, hein Vambora Vambora, vambora, rapaziada Vambora porque o bagulho aqui tá insano, hein Vamos ver aqui, hein Ah, moleque Ah, moleque Vamos lá, vamos lá, vamos lá Passa aqui Opa, ela passou ali Beleza Ela passou aqui Ah, show Show Qual o nome dela? Uh 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 W Beleza Vai sair no vídeo Vai sair no vídeo Vai sair no vídeo Porque ela ajudou Opa Beleza Amiguinha Vambora Vamos ver Ela sabe, hein Ela sabe, hein Galera Vamos ver aqui, ó Deixa eu botar aqui assim, ó W É, ó Ó UW Obrigado Vai sair no vídeo Ha, ha, ha Moleque Show Vamos ver Ela tá batendo Ela tá batendo as portinhas lá Beleza Show Ela entrou aqui, não foi? Olha lá, olha lá Ajudando Show Eee Valeu Ah Morri Morri Morri, galera Morri Não, não, não Não, água Ha, ha, ha Moleque Sou muito ruim, galera Sou muito ruim nesse jogo, cara Pera aí Já vou deixar cheio Vou deixar cheio Porque eu sou ruim demais, rapaziada Olha isso Tá doido, moleque Tá doido Acabou aqui, ó Tampinha vagabunda Demora a fechar pra caramba, rapaziada Demora a fechar pra caramba Rapaziada Vamos aqui, ó A coleguinha meteu o pé Vamos tentar aqui, rapaziada Vamos tentar aqui Passamos Boa Tô indo bem Tô indo bem Vamos no zigue-zague Uh 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 Beleza, tuba Beleza, ó Vamos de novo pra cá, galera Beleza Show Olha isso, galera Olha isso, hein Olha isso, hein Olha isso, hein Caraca, consegui Meu Deus do céu, consegui, rapaziada Topzera de mal Ela tá aqui Ela tá aqui Show Ha, ha, ha Moleque Beleza Vamos direto aqui, ó Que isso Que isso Azul Beleza, ó Tá pulando tudo ali A gente pula também Beleza Show Ela não pulou naquela amarela ali Opa Quase que eu caí Ah Não Ah não, galera Beber água aqui, rapaziada Vamos aqui, rapaziada Vamos de novo, hein Beleza Show Essas bolinhas aqui não é difícil não Tá, rapaziada Essas bolinhas aqui não é difícil não Aqui que tá difícil, ó Opa 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 Recuo um pouquinho Uh, consegui Ah, ha, ha Moleque Beber uma água aqui, galera Vamos beber uma água aqui Porque eu caí ali Não era pra valer essa não, né, galera Tem que ser duas mortes e um copo d'água, galera Tem que ser duas mortes e um copo d'água Porque senão o tubarão vai ficar como Louco Bêbado de água, galera Bêbado Caraca, olha isso Olha isso Que doideira, rapaziada Bebe aqui, tubinha Beleza Vambora Vambora Opa Passamos Vem pra cá, tuba Vem pra cá Rapaz Quase que eu caio Uh, moleque Isso daqui é um bagulho Transparente da porra, malandro Conseguimos Rapaziada Ah, moleque Vamos lá, rapaziada Beleza Pulei aqui Opa A gente não pode encostar nessas paradas aqui, né Opa Checkpoint aqui Checkpoint aqui É, molecada Vamos lá, rapaziada Ela tá ensinando a gente, galera Ela tá ensinando a gente Beleza Ó, ó Ó Uh, uh, uh Tem um preto aqui, beleza Tem um preto aqui Show Ah, molecada Aí sim, rapaziada Brota o like aí Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Beleza Tem que pular aqui, ó Ó Pular aqui, moleque Pular aqui, moleque Show Uh, 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 uh Agora esse aqui Eu não sei como é que é, hein, rapaziada Vamo ver Morri Morri Tá doido? Morri Nesse aqui Nesse aqui Nesse aqui Vamo beber água Beber água aqui, galera Vamo beber água aqui, ó Caraca, rapaziada Só mais um copo Aí eu vou perder o desafio Mas eu vou até o final da brincadeira, galera Vamo até o final da brincadeira Quero completar o jogo com vocês, tá? Vamo lá ver qual vai ser Vamo olhar direto aqui pro chãozinho, tá, rapaziada? Opa, foi Olha aqui pro chão Hum Foi, garoto E agora é aqui, hein, galera Vamo lá, vamo lá, vamo lá, tuba Pulei aqui Tem um vermelho ali, ó Beleza Tem um verde aqui Show Tem um roxo ali Apagadinho Tem um vermelhão aqui Escurão Caraca Ô, garoto Pronto, like, molecada Vamo aqui, molecada Não pode cair no vermelho E nem lá embaixo, né? Beleza Show Pulei aqui Boa Boa Caraca Respeito, tuba Malandro Vamo lá, galera Vamo lá Eu acho que isso aqui Não dá pra errar, não, hein, galera Eu acho que isso aqui Não dá pra errar, não, ó Tá maneiro Boa Conseguimos bonito aqui, né? Brota aquele likezinho Pra ficar maroto É agora, rapaziada Beleza Show Velocidade máxima Cara Ah, moleque Caraca Que boladão, hein Pula aí na bolinha amarela Pula na bolinha vermelha Pula na bolinha ali Show 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 Caraca Mandei bem agora, galera, ó Chegamos aqui no portal Pra ficar como? Venenoso, hein Não tem pincel Beber água, né? Beleza Desce aqui, tuba Desce aqui Aqui tem o cara Tá maneiro O que que tem que fazer, galera? Tô trancado Será que tem que pular aqui? Vamos lá Ah, tem que pular aqui, galera Ih, caraca Que doideira é essa, moleque? Tá louco Viu um bagulho aqui, hein Viu um bagulho aqui, hein Ah, tá Beleza Show de bola Uma caixa que não dava pra pegar Tá, rapaziada Uma caixa que não dava Na verdade é Essas lâmpadazinhas aqui Tá, rapaziada Beleza Chegamos aqui no checkpoint aqui Vamos ver se a gente consegue Tá, rapaziada Pulamos na bola aqui Beleza Pula nessa daqui Pula nessa Pula nessa Pula nessa Caraca, rapaziada Tá bonita, hein Tá bonita, hein Tá bonita, hein Uh 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 Tô pegando a manha da brincadeira, hein Tô pegando a manha da brincadeira, hein É aqui, galera Ó, é aqui, hein Aqui anda, né, galera Aqui anda Beleza Pulei naquele lá Pulei naquele lá Uh Consegui de novo, galera Consegui de novo Vamos descer aqui correndo rapidão Rapidão, rapidão, rapidão Uh Já era, galera Já era, hein Já era Vamos ver nesse aqui, hein Vamos ver nesse aqui Tá maneiro Beleza Show Show Caraca, rapaziada Toma o como Cavernoso, né, galera Cavernoso Beleza Show Peguei Ah, passei, molecada Passei Vamos ver se a gente consegue, molecada Vamos ver se a gente consegue Consegui, consegui, consegui Aqui provavelmente é o roxo, né, galera Porque É o único que dá pra passar Tá maneiro Boa 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 Aí sim, garota Aí sim Aí sim Ah, moleque Qual é a porta? Naquela foi? Vamos aqui na vermelha Ah Tuba Beber água, né, galera Beber água, ó Aí deu ruim, galera Aí deu ruim Que isso, hein Deu ruim, rapaziada Ih, ainda tem um rastinho Vou beber na boca Esse daqui, galera Vou beber na boca, ó Ah Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Acredito tá acabando Acredito tá acabando Até caiu tudo ali, galera Até caiu tudo ali Vou tirar esse chatzinho daqui, rapaziada Vou tirar esse chatzinho daqui, hein Porque a parada vai ser insana Vamos na amarela Vamos na amarela Vamos na amarela E vamos na vermelha Uh Conseguimos, galera Conseguimos É agora aqui, hein, galera É agora aqui Tá maneiro Que isso aqui Não Não tem nada ali Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui Opa Caímos Caímos aqui No setor bolado, hein Agora um bagulho de sorvete, né, galera Um bagulho de sorvete Vamos ver se a gente consegue, hein Vamos lá Pulando sorvete Pulando sorvete Pulando sorvete Ah, a gente brinca aqui na parada, né, rapaziada Mais sorvete, hein Mais sorvete, hein Eu acho que dá pra pular direto no outro Não dá? Quase que eu caio fazendo graça, né, galera Fazendo graça Vamos ver aqui no ovo de codorna, galera Vamos ver aqui no ovo de codorna Beleza Ovo de codorna não Esse é ovo grandão, hein, galera Ovos grandão, hein Conseguimos aqui Ah, moleque E agora? Ah, tem que ir nas bolachinhas, tá, rapaziada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Primeira bolachinha aqui Beleza Ah, dá pra cortar caminho, né, galera Dá pra cortar caminho Agora as rosquinhas, molecada Agora as rosquinhas Beleza, show Beleza Beleza Uh, moleque Bah, tamo bem, galera Agora o canudo, galera Agora o canudo aqui Vamos ver se a gente consegue, né, rapaziada Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa Tô indo rápido Tô indo rápido Que a gente A gente tá ficando brabo no jogo Tá Tá ficando brabo no jogo Olha isso Olha isso, galera Olha isso Opa, opa Cai aqui, tuba E agora? Vou cair aqui, galera Vou cair aqui Ih, cai direto E agora? Beleza Ô, ô Conseguimos a paradinha aqui Show de bola Beleza Pula ali Ih, é na água, galera, ó Que isso? Vamos acompanhar isso aqui, galera Vamos acompanhar isso aqui Ih, ó Passei no escoto Pô, não acaba não esse jogo? Rapaz Que doideira é essa, moleque? Vamos subir essa escada aqui, galera Vamos subir essa escada aqui Direto aqui, ó Beleza Ô Ficou Um copo, galera Um copo Bebo no bebo Chegamos no final, galera Voltaram ao início Que isso, moleque Vamos voltar ali ao início ali, galera Pra gente ver o que acontece aqui Caraca Molei meu teclado aqui, galera Deixa eu botar meu teclado de cabeça pra baixo aqui Senão vai dar ruim, malandro Senão vai dar ruim Então, rapaziada Vou beber, vou beber Dois litros de água, ó Deixa nos comentários aqui Vocês acharam o desafio aí Que merece o like de vocês Valeu, tomo junto Abração Fui Tchau Tchau Tchau